ordinária da 19ª legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o tema Violência Política Virtual e Direitos Humanos, sua perspectiva de gênero e raça. A presidência informa o recebimento do ofício do senhor Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais, por meio do qual encaminha manifesto apoio à implantação do Memorial de Direitos Humanos no município de Belo Horizonte. O que isso diz? Isso é uma ação de relatório. É porque a senhora que vai ser relatora da visita, que votaria no relatório hoje, mas não vão poder votar, porque não tem. A presidência comunica que evoca para si a relatoria do requerimento de número 10.554, de 2022, referente à visita no abrigo São Paulo, em 24 de novembro de 2021, para fiscalizar o acolhimento dos indígenas venezuelanos da etnia aral ali abrigados, bem como a estrutura e as condições gerais do referido abrigo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública para debater o tema violência política virtual e direitos humanos sobre a perspectiva de gênero e raça. Convidados da reunião. A presidência agradece a presença. A presidência agradece a presença. da senhora Paloma Bósson Carala, delegada de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Joaquim Francisco Neto Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Também a presidência agradece a presença do senhor Mauro Fonseca, promotor de justiça e coordenador estadual de combate a crimes cibernéticos. O senhor Alender Barreto Lima da Silva, promotor de justiça, coordenador de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação que está aqui presente, convido para o senhor tomar assento à mesa, promotor. A senhora Carina Rosa de Oliveira Santos, vereadora da Câmara Municipal de Serro. A senhora Macineia Aparecida, servidora pública. E a senhora Sandra Carvalho, coordenadora-geral de Justiça Global. Registro também a presença da senhora Neias, Gandra. Bem, boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para discutir, no dia de hoje, um tema muito sério e que toca de forma bastante pessoal. que a violência política é uma tentativa de impedir, restringir o acesso ao exercício de funções públicas por meio de agressões físicas, morais, psicológicas, desqualificações e ameaças. Eu já começo a audiência descrevendo o objeto que nós vamos debater aqui. Falar de violência política é um tema extremamente importante, está sendo muito pesquisado pelas universidades, e nós precisamos fazer com que não só haja debate, mas que haja também mudanças legislativas no Código Penal e, principalmente, no regimento das casas legislativas, para nós combatermos essa situação tão grave e que cada vez mais tenha alcançado mulheres que estão hoje em funções políticas. No Brasil, ela tem nitidamente alguns recortes. Somos nós, mulheres, as maiores vítimas da violência política, assim como as pessoas negras e as pessoas LGBT, QI+, a gente percebe a violência política que se direciona para aquelas pessoas mais sujeitas, historicamente, à discriminação e à exclusão social. Isso não é por acaso. A violência política é institucionalizada, não foram criadas para as pessoas como a política é institucionalizada, não é um ambiente pensado para grupos socialmente discriminados. e a gente nunca chegou a ocupar esses lugares. Existe uma falta de acesso a políticas públicas, a direitos, e, em primeiro plano, a discriminação racial, social, econômica e de gênero. Em segundo plano, é quando conseguimos ultrapassar essa barreira e ocupamos os espaços políticos, espaços de poder, que aí surgem novas formas de impedir o nosso trabalho. Como o último e extremo mecanismo de contenção, a violência pura e simples, a agressão, a desqualificação, o racismo, a misoginia, as injúrias, a verbalização, e se torna de forma escancarada. Muito embora a violência política sempre tenha existido, é importante dizer que espaços de poder onde tem ausência de mulheres, de negros, é um ato violento e é, sim, caracterizado violência política. A ausência, o que impede a gente de participar, também é violência. Ela encontrou as redes sociais, a internet, de uma maneira mais eficiente de se propagar. Por quê? Acreditando que estão protegidos pelo anonimato, os soldados, os robôs do ódio, proferem palavras e propagam ideias que jamais saíram das suas bocas em público. Existe uma falta de acesso à política pública e essas agressões que desqualificam, objetivizam as mulheres, comparam com animais, tiram a humanidade. Tudo isso são formas de racismo, misoginia, e que são muitas vezes verbalizadas em aplicativos que hoje a gente encontra dificuldade até mesmo de responsabilizá-los. Muito embora a violência política sempre tenha existido, ela encontrou nas redes sociais, na internet, uma maneira mais eficiente de se propagar, acreditando que estão protegidos pelo anonimato. Muitas vezes são perfis que não têm foto, que é difícil encontrar de qual computador que saiu. Acreditando que estão protegidos, esses robôs estão escancarando o racismo, o machismo que sempre estiveram presente na sociedade. É importante a gente saber disso. não é algo novo, mas a estratégia de pulverizar o ódio, de atacar as pessoas, ela tem se modernizado, encontrado nas redes sociais esse aparato. A tecnologia também permite que os propagadores do ódio levem as suas ideias mais longe, fazendo com que elas tenham um alcance antes impossível de se atingir, e o pior ainda, permite que os odiadores se encontrem, formem grupos, formem organizações, se organizem e se unam de forma rápida e simples. não queremos aqui, no entanto, criticar a tecnologia, não é isso. Queremos construir um mecanismo que torne mais seguro o exercício da política, porque pessoas históricas e socialmente excluídas são os principais alvos dessa manifestação de ódio. Eu, pessoalmente, meu corpo, minha história, minha vida, minha militância, foi por diversas vezes alvo desse ódio. Ameaçaram-me de morte, tentaram me desqualificar por conta da cor da pele, derramaram o seu ódio sobre a minha condição de defessora de direitos humanos, tive que fazer uso de escolta armada para conseguir exercer o mandato, qual fui eleita pelo voto popular, e não é para menos ser mulher negra na política, defessora de direitos humanos, nunca foi fácil. Mas parece ser algo especialmente perigoso nos tempos em que o ódio desavergonhado e o racismo escancarado a mijosenia orgulhosa chegaram até o Palácio do Planalto. Agora que as investigações sobre ameaças, agressões contra mim avançaram, graças ao trabalho excelente da Polícia Civil, quero aqui parabenizar publicamente no Estado de Minas Gerais, sofro um novo ataque, um novo episódio de violência política que querem tirar a minha escolta. Fui surpreendida com uma decisão unilateral de que, nesse momento, a gente não terá mais acompanhamento da segurança para a Comissão de Direitos Humanos, um equipamento que sempre existiu aqui na casa, um instrumento que esteve presente durante todo o mandato de parlamentares que me antecederam. violência política, sim, pois o Estado não garante a segurança e para quem sofre a segurança ele está compactuando com essa violência. Quem me ataca não ataca só a mim, ataca a todas. Quero aqui levantar as mulheres que aqui estarão para também relatar situações de violência que estão sofrendo. ataca todas aquelas que eu represento. Quanto o Estado se nega a fornecer proteção, ele concorda com esses ataques. E ainda ele estimula isso, estimula considerar que eu sou exceção e não a regra. Precisamos garantir segurança para as mulheres negras no país. O Estado de Minas Gerais precisa se comprometer com essa segurança, com os instrumentos que ele já colocou à disposição de outros parlamentares homens brancos, para que o acesso seguro a todas nós na política seja definitivamente um lugar da cidadania e da democracia. A participação das mulheres não pode ser uma ameaça. A democracia que nós defendemos é uma democracia segura para todos, um Estado seguro para todas. É necessário que o Estado responsabilize as pessoas que atacaram o parlamento quando me atacaram, atacaram os mineiros quando me atacaram, velipendiaram e velipediam ainda o corpo de Marielle, que há quase quatro anos não encontra resposta de quem a mandou matar, quem era o interessado em interromper o parlamento, em interromper o mandato eleito de Marielle Franco. Por todas as mulheres, que não estão aqui, que não podem estar nessa casa nesse momento, que estão presas, que estão sendo torturadas, que sofrem violência institucional, que vive violência nos seus ambientes privados, por todos aqueles que precisam da Comissão de Direitos Humanos, porque todos nós que sofremos violência temos direito a ser acolhidos pelo Estado. Esse aqui é um instrumento de acolhimento e de dar resposta por todas essas histórias que nós vamos ouvir hoje. Eu desejo a todas e todos uma boa audiência. Espero que nós cheguemos a encaminhamentos concretos sobre o tema, que é muito importante, inclusive para tirar as dúvidas, que ainda... Bem-vindo, doutor. Para tirar as dúvidas, porque a maioria das mulheres que nos procuraram, elas não sabiam quais os procedimentos tomarem diante dessas ameaças. Ameaças que começam no espaço virtual, mas alcançam a vida e o cotidiano dessas mulheres, porque restringem, ameaçam, são ameaças que mudam a rotina dela e de sua família, que colocam elas durante todo o resto da vida como alvo de um Estado que também tem sido omisso em dar acolhimento e tratamento para esses casos, que só vêm aumentando. É com isso, é registrar aqui a presença. Doutor Mauro da Fronseca, promotor de justiça, coordenador estadual de combate aos crimes cibernéticos, que está aqui presente com a gente. Obrigada, doutor Mauro. Então, audiência. Audiência, nós vamos combinar de ouvir primeiro a sociedade civil, mas também as vítimas, que nem todas são de sociedade civil, muito pelo contrário, várias vereadoras que estarão trazendo aqui os relatos das violências que vêm sofrendo. Logo depois, nós passamos para as autoridades que estão aqui de judiciário e do executivo. Vamos ouvir agora a senhora Karine Rosa de Oliveira Santos, vereadora da Câmara Municipal do Serro. A senhora tem dez minutos para a sua explanação. Bem-vinda. Boa tarde a todas. O áudio está bom aí? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Andréia, que alegria estar aqui com vocês, todas e todos, na Assembleia Legislativa, de forma virtual, aqui do Serro. Me sinto amparada nesta audiência pública, falando de um espaço onde o nosso mandato como mulher na Câmara Municipal do Serro é um mandato de luta, de resistência, de desconstrução e de crítica à política serrana. Nesse sentido, venho participar desta audiência pública no ecoar desta voz feminina, dessa cadeira, no legislativo, para me fortalecer. Sabemos que a questão da violência política com esse recorte de gênero é de suma importância aqui no Serro mais ainda. Uma cidade, como todos sabem, onde a misoginia, o coronilismo, o machismo se faz, sim, muito, mas muito presente. E com uma violência exacerbada, com um aval também de uma sociedade serrana com esse marco histórico de tudo que eu falei, do machismo, da misoginia, é de uma mulher ocupando um espaço de poder. O homem, o homem branco, o homem coronel no Serro, ele não dá conta de perceber que estamos ocupando esses espaços de poder. E a violência política ela vem também na forma virtual. Recentemente fizemos uma audiência pública potente aqui no Serro, um espaço de democracia onde podemos colocar a comunidade para ser ouvida com relação ao empreendimento minerário que vem pretendendo pretendendo ser instalado no município do Serro. Após essa audiência potente, essa audiência pública onde as comunidades quilombolas foram ouvidas, onde o nosso mandato dar voz e vez a todo povo tradicional que vem sendo violentado, sofremos de forma escancarada pela elite serrana, pelo homem branco serrano a violência política virtual de gênero. Coincidentemente, Andréia, e nobres colegas do poder legislativo, ao qual peço até desculpa de não ter cumprimentado no início, as autoridades judiciais, coincidentemente após essa audiência pública onde a comunidade se colocou veementemente contra projetos minerários, especialmente ao projeto Onixel Aberto, que atualmente vem querendo ser implantado aqui no Serro, o proprietário da fazenda Onixel Aberto se coloca numa num direito de agredir uma parlamentar moralmente em rede social. Com o mesmo título, o projeto Onixel Aberto, o proprietário da fazenda Onixel Aberto ataca uma figura feminina parlamentar com o único e objetivo intuito de difamar, de violentar e de silenciar. a voz de um mandato que dá voz e vez para as minorias. Nesse sentido, André, essa audiência pública, além de publicitar a violência política virtual de gênero que sofremos aqui no Serro, também é uma forma de me sentir segura, porque ao tentar cogitar, ajuizar uma ação de difamação, sofremos ameaça. Tipos de fala, não mexa com o senhor fulano de tal, porque há década atrás o seu pai mandou matar. não ouse ajuizar a ação contra o homem branco proprietário de grandes fazendas aqui no Serro, porque você vai ser uma próxima Marielle Franco do Serro, uma próxima Marielle Franco do Serro. Gostamos muito de você, não quero que isso aconteça. Então, nesse sentido, estou aqui para publicizar mais uma vez isso e dizer que o ambiente virtual, ele não dá o direito do discurso de ódio e ele não pode ser usado como tentativa de silenciar a voz de uma mulher parlamentar no Serro. Eu gostaria de citar nesse espaço com o espaço, além de colocar a nossa experiência, as nossas tentativas de silenciamento, é acima de tudo um lugar também de honrar a luta das nossas ancestrais políticas, das nossas cientistas políticas, porque não faz sentido estarmos aqui se não for para também elevar a nossa voz através delas. Gostaria de falar da Grada Quilomba, onde ela diz que a boca é um órgão muito especial, ela simboliza a fala e a enunciação. No âmbito do racismo, agora complemento, no âmbito da violência política de gênero com tal recorte, a boca se torna o órgão da opressão por excelência. Porém, a nossa boca não será silenciada, não será oprimida. São nesses espaços que nos fortalecemos. eu peço que dentro dessa audiência pública, encaminhamentos no sentido de que o nosso corpo, o nosso mandato seja protegido, que as autoridades do judiciário se sintam sensibilizadas a estar ao nosso lado. Remeto aqui, encerro a minha fala, Andréia, que é nesse encontro, nessa luta, é na coletividade, na união de vontades que a gente derrota os poderosos e consegue um caminho, melhorar a qualidade de vida de nossa comunidade e do nosso país. Espero que esse ambiente virtual não continue nesse discurso de ódio e nessa tentativa de apagar o nosso trabalho no legislativo aqui no CEM. Para isso, conto com todos vocês. Um grande abraço e espero que seja uma continuidade de uma bela audiência pública para todas e todos. Obrigada, Karine. Nossa solidariedade mais do que isso. Bom que estão aqui os promotores, que ouviram essas denúncias e a gente segue aqui encaminhando todas elas formalmente ao Ministério Público, ao final da audiência a gente vai fazer requerimento, mas isso é uma amostra, como pode uma audiência pública puxada pela vereadora para discutir o empreendimento em que a cidade toda tem interesse e o direito de saber como será instalado esse empreendimento minerário na cidade, transformar a vida dessa mulher no inferno, de não poder mais sair na rua, de ser atacada virtualmente e as pessoas nas ruas reproduzirem as falas virtuais, como estancar isso, como que a gente, como seguir, como vai seguir nosso trabalho se isso continuasse repetindo e não conseguir pôr uma estanca. As redes sociais precisam ter limite e quem está por trás da tela do computador não pode usar para excitar o ódio ou ameaçar vida de quem quer que seja, ainda mais de uma autoridade que fala em nome da cidade e não em nome dela. Vamos seguir aqui, agora vamos ouvir a vereadora Karen Santos, a Karen Santos é vereadora da Câmara Municipal de Porto Alegre, obrigada por aceitar também trazer o seu depoimento para cá, porque o que nós queremos com isso, nós estamos mostrando realidades que são espalhadas no país. Em Minas Gerais, diversos casos, Isa Lourenço, vereadora de Belo Horizonte também vai falar, mas isso tem repetido no país inteiro, e o relato é para que as providências saiam da demanda individual e se torne um problema político para o país tratar e essa casa que também precisa tomar providências. Karen, com você, dez minutos. Então, obrigada, deputada Nadir, estou muito feliz pelo convite, muito obrigada pela oportunidade da gente estar conseguindo aqui debater. Aqui em Porto Alegre a gente vem passando por sucessivas situações de ameaças, a gente vem tentando dar uma visibilidade nacional para o que foi a ascensão da bancada negra, a primeira bancada negra da história aqui da capital gaúcha, mas é constante, assim, todos os meses vem ameaças, a gente reporta as denúncias, fazemos os boletins de ocorrência, e objetivamente é isso, entra dentro de um processo, às vezes tem desdobramentos positivos, como agora recentemente conseguiram detectar uma célula nazista em Novo Hamburgo e inclusive foi matéria no Fantástico e deu uma repercussão da quantidade de células nazistas, fascistas, presentes no nosso estado, um estado que tem histórico de colonização alemã, de colonização italiana e uma presença negra que resiste, Porto Alegre é a capital do Brasil com maior quantidade de terreiros, com maior quantidade de quilombos urbanos em processo de titulação, com maior quantidade de retomadas indígenas, são 11 retomadas indígenas, 12 processos de autodeclarações de quilombos, milhares de terreiros e que eu acho que essa resistência negra e essa concepção de luta por cidade, por direitos, por democracia é que assusta tanto essas elites que querem usar das estruturas da Câmara para fazer a manutenção de poder. A gente faz uma discussão muito crítica em relação a compor esses espaços do Estado, porque o Estado ele é um instrumento de manutenção de uma classe e aí utiliza do judiciário, do executivo e do legislativo para fazer negócios pelas costas do povo, a gente nunca tem a correlação de forças necessárias para conseguir impor projetos progressistas aqui na Câmara. A gente tem a bancada negra, a gente tem uma bancada feminina, acho que a Câmara de Vereadores fica a bancada mais feminina do Brasil e isso não vem se refletindo em mudanças objetivas nas condições de vida das mulheres, dos negros e negras, dos povos originários. Então, é uma leitura em relação ao próprio limite dessas instituições e dar respostas também no tempo que o povo necessita. Agora passamos por uma crise pandêmica, uma crise econômica profunda, potencializada pela crise pandêmica, o Bolsonaro, o bolsonarismo enquanto fenômeno dessa deterioração das condições de vida e uma busca por uma alternativa real de luta e de organização que atravesse o parlamento e que não se limite a ocupar esses espaços aqui porque a pauta da representatividade é algo que vem sendo capturada sobretudo pela direita. Tem aí políticos como Holliday, como Fernando Camargo, como Hélio Negrão, outras mulheres aqui como a Damares, a comandante Nádia aqui em Porto Alegre que é extremamente racionária. Então, para nós, essa condição que nós estamos aqui de ocupar esse espaço com as votações expressivas que tivemos, eu fui a mais votada da capital gaúcha, uma mulher jovem, negra, professora, que não é oriunda de mandatos, de assessorias jurídicas, políticas e parlamentares, isso cria um mal-estar aqui dentro dessa Câmara e é óbvio que esses setores e segmentos da sociedade iam se organizar para tentar nos coagir, nos amedrontar e nos calar. Remeter ao Estado é importante no sentido da denúncia, temos que denunciar esse Estado e o que deveria garantir deveria garantir no papel, como várias leis que nós temos hoje que nunca saíram no papel, nunca foram colocadas em prática, então deveria garantir a nossa segurança, então denunciamos o Estado pela sua negligência, pela sua omissão, pela falta de compromisso com a vida das pessoas que foram eleitas, das pessoas que foram eleitas, eleitas pelo povo e estão sendo impedidas de exercer os seus mandatos. A gente não deveria precisar de escolta, a gente não deveria precisar de segurança privada, a gente não precisa estar privada, de estar nos lugares que nós estamos, fazendo o trabalho que nós fazemos por causa desses grupos fascistas, não deveríamos, mas infelizmente a sociedade brasileira funciona assim, o racismo quando a gente diz que é estrutural e estruturante, é essa dimensão, eu acho que o assassinato da Marielle foi um momento dessa violência, o Brasil é o país que mais prevente morte de lideranças de direitos humanos e aí desde líder comunitário, a liderança indígena, quilombola, sindicalista, faz parte da nossa história, não começou com a Marielle, nem começou com o bolsonarismo, a repressão, a criminalização, as leis que tratam cada vez mais de criminalizar quem luta, lembrando aí a lei geral da Copa, lembrando o que foi a lei antiterrorismo, lembrando toda a criminalização daqueles e daquelas que ocupam, que fazem greve e que lutam, então o maior dos operantes do Estado brasileiro é a criminalização, lembrando também o que foi a prisão do Rafael Braga, uma prisão injusta em 2013, por tapinha o sol, lembrando o que é o encarceramento em massa da nossa juventude negra, lembrando o que é o genocídio histórico de pessoas negras, 83 jovens negros assassinados por dia no nosso Brasil, lembrando o papel das polícias militares, que ocupam os territórios, ocupam os territórios da pobreza, da miséria, em vez de proteger as nossas fronteiras, então é desse Brasil que nós estamos falando, é dessa estrutura de Estado, é desse modelo de democracia que permite a desigualdade, que permite o esgulho, que permite que esses grupos muitas vezes saiam impunes, porque tem relações econômicas com quem detém o poder, então para nós assim é uma reflexão bem profunda, inclusive do nosso papel mesmo enquanto de organizações políticas que se propõem contrapor toda essa onda conservadora e esse projeto neoliberal que está colocando nas costas do nosso povo novamente o peso da crise, qual o papel das nossas organizações também na nossa proteção, na nossa segurança, na nossa inteligência, porque não dá simplesmente para remeter ao Estado entendendo que o Estado é parte do problema, superar o Estado para nós é uma leitura de que não se resolve simplesmente fazendo os tensionamentos, até porque as nossas pautas têm pressa, eu acho que o significado dos quatro anos do assassinato da Marielle diz muito sobre os limites da burocracia e ainda há respostas para a nossa própria segurança e não queremos virar semente, nós queremos estar vivas para conseguir produzir política e produzir organização e que as pessoas sejam protagonistas da mudança, eu acho que é isso que amedronta tantos hoje em cima, o potencial que nós temos de circular onde circulamos carregando esse conteúdo contra a ordem, contra o poder, não só de se integrar e fazer a manutenção nos tempos e nos ritos do parlamento ou do judiciário, nós temos pressas, eu acho que é essa pressa que é o motor que faz com que essas organizações se sintam tão à vontade de nos amedrontar, então, para nós aqui enquanto pessoal, estamos pensando justamente isso, qual é a tarefa que cabe ao partido, sobretudo depois do assassinato da Marielle, em garantir a segurança das suas parlamentares eleitos, se somos importantes para a estrutura do partido, qual é a responsabilização que nós temos que puxar para nós, de debater, de pensar instâncias, estratégias de resistência, de sobrevivência e fazer a denúncia em relação ao Estado, que muitas vezes acolhe as nossas denúncias, mas que tem, pela própria contradição inerente, dificuldade em dar respostas no tempo que nós necessitamos para conseguir aí fazer, conseguir manter a nossa política, assim, então, é mais ou menos essa reflexão que a gente vem fazendo aqui na cidade de Porto Alegre, não estamos abrindo mão de fazer nada daquilo que nós fazíamos antes, pelas ameaças, o medo é uma forma também de nos amedrontar, a gente vem tentando trabalhar o medo como uma forma de motor, da nossa revolta, da nossa disposição de fazer e continuar fazendo esse trabalho político que permitiu esses mandatos, a gente sabe que tem esse fator psicológico do medo de paralisar e de amedrontar e de acuar, esse ano humano eleitoral a gente sabe que vai ser extremamente difícil debater com o bolsonarismo nas ruas, estamos se preparando para fazer esse enfrentamento, a gente tem que a única forma que a gente tem de garantir a nossa segurança é com o povo junto, então esse trabalho político cotidiano, as denúncias, mas sobretudo o trabalho político, novamente ganhar moral com os trabalhadores, com as comunidades, com os movimentos sociais, fazer esse debate em relação à estrutura do Estado, da democracia, da estrutura de classe, do nosso capitalismo dependente, periférico, isso é pressuposto também para uma política de segurança entre nós, não ter o fetiche de que as coisas podem se resolver simplesmente nas mesas de reunião, de negociação, que são os virtuais próprios dessas instituições que nós ocupamos, não podemos nos enganar com isso, conseguir pensar a nossa segurança e a armação política do nosso povo para esse enfrentamento que já está se dando, já está se dando esse enfrentamento em cada retomada, em cada esbulho, em cada ocupação, em cada greve, é o enfrentamento que vem garantindo vitórias parciais para o nosso povo e a gente tem que se preparar para isso, então sem muito romantizar os cargos que a gente ocupa, mas entendendo que é uma tarefa muito, 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 muito difícil, mas que a gente tem consciência disso e que a gente vai se preparar cada vez mais para estar aqui dentro com essa responsabilidade em relação às nossas vidas e sobretudo uma armação política que permita o nosso povo contrapor tudo isso, seja protagonista dessas mudanças que nós queremos ter. Era isso, deputada Andréia, beijo grande, pode contar com o nosso mandato aqui em Porto Alegre, com o coletivo Alicerce, estamos juntos, minha amiga, não vamos calar. Obrigada, Karen. É impressionante, não é uma jovem, é importância da juventude se espelhar no trabalho dessa menina para que mais mulheres, jovens, também tenham o desejo de ocupar a política, transformar o lugar onde vivemos, transformar a sociedade, tudo isso ameaçado, mais uma vez, por essa violência que a gente está chamando de violência política, e nós estamos disputando essa narrativa da violência política como uma estratégia de expulsão da tão recente democracia que nos reconheceu como sujeitos políticos. Quer registrar aqui a presença do deputado Dr. Jean? Já pergunto ao senhor se o senhor quer fazer uso da palavra. Sim, muito obrigado. deputado Andréia. Eu estava ali presidindo a reunião das 14 horas e não poderia deixar de passar aqui, quando tomei conhecimento dessa audiência. Eu tinha me preparado hoje, deputado Andréia, para fazer uma fala, para relembrar, muitas vezes nós pedimos um minuto de silêncio pela morte de alguém, e às vezes esse minuto de silêncio se torna anos de silêncio. Estava refletindo sobre isso. Hoje eu pedi um minuto de silêncio pela morte, pela, pela morte de Vitor Patachó, que foi cruelmente assassinado neste domingo. mas essa semana nós relembramos e temos que relembrar no dia a dia, senão, como eu disse, um minuto passa e vai ficando sempre no silêncio, o assassinato de Marielle e do Anderson. e hoje eu participei também do ato em apoio à vossa pessoa em solidariedade à deputada Andréia e de protesto sobre a retirada da escolta. fruto do que vossa excelência vinha e vem sofrendo nas redes sociais. Muitos podem pensar assim, isso é bobagem. os crimes começam muitas vezes assim, já é um crime só de falar e se deixarmos sempre achar que é uma bobagem, pode cada vez mais ser cruel e cruel. E as redes sociais virou um mundo de ninguém, onde muitos acham que tem o direito de entrar. Muitas vezes em uma publicação sua, eu costumo dizer o seguinte, deputado Andréia, se não tem nada a somar, a enriquecer uma luta, por que tentar calar, diminuir? Essa semana nós relembramos, como faço todos os anos, a morte da Marielle. Eu vou evitar até para não dar publicidade e não vou falar nome de pessoas, mas nas minhas redes sociais alguns comentários sobre a nossa publicação, sobre o nosso ato me chamou atenção. E daí, doutor Jean, quem foi esta senhora em se tratando de relevância para os brasileiros? A professora lá do norte que morreu salvando crianças, ninguém se lembra mais. E não é verdade, ela é lembrada a cada ano. O motorista que dirigia o carro, ninguém lembra. E não é verdade que essa mulher enche o saco até hoje. Por que não publicam a biografia dela para mostrar o que ela representava? As lutas dela? Olha, já tem muito publicado sobre Marielle. E quanto mais publicarmos, quanto mais os brasileiros e brasileiras, quanto mais as nossas crianças, quanto mais os adolescentes e jovens souberem quem foi Marielle, eu acho que nós vamos caminhar mais para um mundo mais justo, para que pessoas, principalmente mulheres negras, não sejam tombadas por lutar por justiça. gostaria de saber do doutor Jean qual a relevância da nobre Marielle para a região do Vale de Etchonha. Ela tem relevâncias não só para o Vale de Etchonha, mas como para o mundo. Esta história já está cansando o povo, mas não me cansa, não me cansa. Ainda hoje é preciso nós perguntarmos quem mandou matar Marielle e por que matou Marielle. E tem muitos e muitos comentários que vai de encontro a nossa luta. Mas como está se tratando dessa questão de crimes cibernéticos e nós vimos isso no dia a dia, eu fiz questão de trazer isso numa semana onde com certeza deputada Andréa, muitos e muitas foram atacados por defender uma causa, por simplesmente lembrar e não deixar cair no esquecimento e não deixar simplesmente no minuto de silêncio a morte de Marielle. Muito obrigado deputada Andréa, parabéns pela sua luta para que mais mulheres, para que mais mulheres negras estejam cada dia ocupando esse espaço. Eu disse e repito que não fique só no discurso, que cada um, que cada uma pode somar força para que isso seja alcançado. Muito obrigado, deputada Andréa. Obrigada, doutor Jeane, extremamente importante, os companheiros parlamentares aqui da Casa se posicionarem sobre um assunto que atinge a todo o Estado. A presença de mulheres ocupando o parlamento, seja estadual, seja municipal, virou motivo de ameaça a pessoas comuns. O que representa Marielle? Marielle é uma mulher comum que já lutava pelos direitos humanos antes de presidir uma comissão. Mulher que nasceu em uma favela, mulher que criou o filho sozinha, mulher que só estudou porque criou um pré-vestibular comunitário, histórias que se repetem a dezenas e dezenas de outras mulheres, a diferença é que Marielle abriu portas para que mulheres ocupassem o parlamento. Mulheres que vêm dessa camada popular, que vão discutir assuntos populares, inclusive o quanto é violento um parlamento onde mulheres é minoria. Como é desafiador discutir temas que atinjam a todos nós num espaço em que garantir a sonoridade ainda também é um desafio. Então, para tudo isso, o dia 14 de março é um dia de lembrar o quanto a democracia é muito frágil no país. democracia que não reconhece a diversidade, que não garante a diversidade do povo brasileiro nos espaços onde dita a regra, porque nós fazemos leis aqui, deputado, nós ditamos a regra para o Estado de Minas Gerais. Se não tem LGBTs, se não tem mulheres, se não tem negros, é os brancos, é a minoria ditando a regra para a maioria. Estamos aqui não só defendendo a presença de mulheres, defendendo a democracia real. Mas vamos ouvir mais mulheres aqui. A Isa Lourença, vereadora de Belo Horizonte, ela não pôde estar aqui porque é horário de plenário, mas ela mandou um vídeo. A gente já pode passar o vídeo dela ou a gente... Pode? Obrigada. Minha, minha irmã, infelizmente, e hoje não posso estar presencialmente aí na audiência pública, mas estamos aqui no ato que está acontecendo muito forte na defesa da sua vida. Não é a primeira vez que a gente vem na porta da Assembleia defender a vida da deputada estadual Andréa de Jesus. E eu quero te dizer, Andréa, que nós vamos estar aqui quantas vezes forem necessárias. Nós vamos acampar na porta dessa Assembleia se for preciso para defender a sua vida. Não é possível admitir que o Estado de Minas Gerais tire a sua escolta. isso é parte de uma necropolítica da sociedade brasileira, onde aqueles que mandam no poder diz quem pode viver e quem deve morrer. porque quem pode viver são aqueles que têm as escoltas. Outros presidentes da Comissão de Direitos Humanos já foram ameaçados e tiveram escoltas durante todo o mandato. Por que que agora o Estado diz que pode retirar a escolta da deputada Andréa de Jesus? Isso não tem outro nome. Isso é racismo. A mesma política racista que assassinou Marielle Fran no dia 14 de março de 2018. E faz quatro anos que Marielle foi assassinada. Nós estamos falando disso nessa semana, na semana que se completa esses quatro anos e até hoje nós não tivemos a resposta de quem mandou matar Marielle Fran. Um grupo político no Brasil assassinou uma vereadora e não está sendo responsabilizado. Não podemos dizer que existe democracia no Brasil enquanto não soubermos quem matou matar Marielle. Assim como não podemos dizer que existe democracia no Brasil enquanto a vida da deputada estadual Andréa de Jesus estiver ameaçada pelo fato de ela exercer o seu mandato defendendo o povo. Defendendo o povo das ocupações, defendendo o povo quilombola, o povo indígena, defendendo as mulheres. As mulheres negras não podem continuar sendo ameaçadas na sua atividade por defender a maioria da nossa sociedade. A coalizão negra por direitos tem feito uma organização muito importante de dizer não há democracia enquanto houver racismo. E o que nós estamos visibilizando hoje é isso. Esse ato aqui está muito forte e nós não queremos daqui a um tempo vir aqui chorar por algo que aconteça com a nossa deputada. Quero te dizer, Andréa, que você não está sozinha. A vereadora Isa Lourenço também sofreu uma série de ataques durante a campanha. As redes sociais é um espaço da gente também se colocar como sujeito cidadão, sujeito social. E durante a campanha as redes dela foram invadidas, o Instagram chegou a cair, a ser derrubado, e ela ficou dias tentando demonstrar que a rede tinha sido invadida e a rede passou a ser usada por terceiros que começaram a usar palavras de baixo calão nas próprias redes dela. Ela também sofreu, depois de assumir o mandato de um outro vereador fazer recorte das falas dela nas redes sociais e usar um trecho para dizer que ela estava excitando ódio por participar de manifestações inclusive contrárias ao atual presidente da República. Então, a distorção e o uso das redes sociais para desqualificar e às vezes criminalizar parlamentares é também alvo desse debate dessa audiência. A Isa está trazendo lá algo que a gente também está enfrentando aqui, que até o momento a gente estava sendo escoltado para garantir o trabalho da Comissão de Direitos Humanos e, surpreendentemente, fomos informados que a polícia militar e a polícia legislativa estariam se esquivando dessa tarefa, mas mais do que isso, essas mulheres também estão sofrendo violências iguais às que eu venho sofrendo que passam pelas redes sociais. Entrar na rede para desqualificar, amedrontar e tentar intimidar o trabalho. É gravíssimo e aí eu agradeço o depoimento da vereadora. Vamos ouvir agora a senhora Marcineia Aparecida Gandra, ela é servidora pública da cidade de Betim, não é isso? A senhora também tem dez minutos. Boa tarde, boa tarde, André de Jesus, boa tarde a todos os parlamentares, colegas e vereadores convidados, obrigada pela oportunidade, gratidão imensa, porque eu estava muito desamparada pelo fato de não estar sendo escutada. Aí me orientaram a procurar André de Jesus, falou que ela luta pela igualdade da mulher na política, isso é muito importante, e eu acho que tem que ter muito mais mulheres na política. Só que a gente, quando a gente, eu fui candidata à vereadora aqui em Betim, em Minas Gerais, e depois da eleição, o vereador da minha região que ganhou, fui partido oposição, de deixar isso claro, aí ele colocou uma gerente aqui no posto que está cometendo um assédio comigo, não só comigo, quanto funcionário também, tiveram muitas ouvidoria feita, eu mesmo fiz também ouvidoria dos assédios que eu passei, mas não fui respondida aqui em Betim, aí eu fiz uma ouvidoria do Sul-Geral do Brasil, que me deram a resposta de que a ouvidoria de Betim ia investigar, mas até então depois disso nada foi feito, aí eu até questionei com uma pessoa da rede social, que colocou na rede social o meu questionamento, que eu perguntei, eu até mandei para vocês aí em PDF, perguntei se era correto fazer ouvidoria, corrigidoria, colocar, fazer uma cariação entre a gerente e os funcionários, porque as pessoas estavam fazendo isso, as pessoas estavam com medo, nonneia, como é que eu vou fazer, vão me perseguir também, falei, gente, aí eu fui e perguntei, aí colocou na rede social, aí esse vereador chegou na rede social e falou que não importa nada que eu falasse, porque eu sou uma débil mental, tipo isso, que eu sou insana da cabeça, eu estou tomando medicamento mesmo, estou afastada devido aos assédios que eu estou tomando, os assédios que eu sofri, estou tomando medicamento devido a esses assédios, eu fiquei bem chateada pela perseguição, eu trabalho aqui já tem mais de 11 anos que eu trabalho aqui na minha região, eu faço a área dos becos, então assim, eu fico com medo, porque igual a Karine aí falou, a Karen, falou essas questões, todo mundo avisou, cuidado, eles vão te matar, eles são perigosos, eu não estou indo nem na padaria, e eu moro de frente ao posto de saúde, eu saí aqui no meu portão eu estou dentro do posto, assim, agora eu tenho que sair do meu posto, eu acho injusto, eu tenho que sair da minha região, eu mudar, eu sou agente de saúde aqui, eu mudar, e sempre tem mais de 300 reclamações dessa pessoa, dessa gerente que é apresentada desse vereador, as ACS que me apoiaram nessas eleições também, foram assediadas também, mas todas têm medo, mas fizeram denúncias, muitas pessoas fizeram denúncias, olhem para vocês verem, eu trabalho aqui no posto, há mais de 11 anos, tem funcionário que trabalha aqui há mais de 25 anos, que saíram, todos os enfermeiros saíram do posto, médicos saíram do posto para não bater de frente, eu que estou errada, eu que sou o problema, né, que é isso que o vereador vem na rede social, até mandei para vocês aí, falando que eu tenho, que eu sou débil mental, que eu tenho problema de cabeça, que minhas falas não valem nada, né, e eu sei, eu fico muito chateada, muito mesmo, e isso aí acaba desmotivando a gente também, né, de lutarem, nós já somos poucas mulheres na política, aqui Betinho parece que é uma só vereadora, o resto tudo é homem, aí a gente fica na mão deles, porque o sistema não funciona, porque eu não vejo, sabe, uma saída para o nosso país, enquanto a maioria foram homens, foram homens na política, foram homens que estão lá em cima, liderando, eu peço ajuda, estou tendo ajuda agora que a Andréia me atendeu, de estar me ouvindo, eu já estou até melhor nessa questão só de estar sendo escutado, o Matheus me ligou do Direitos Humanos, me deu essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, eu espero que não fique só em palavras, igual já falaram aí, porque a gente tem medo, eu também tenho medo, eu tenho filhos, tenho família, e todos também me avisam, né, cuidado, cuidado, que vai acontecer igual a Marielle, você vai sumir, né, meus parentes preocupam comigo, preocupam com minha família, eu também preocupo, mas eu não posso me calar, eu estou pedindo ajuda para vocês, porque eu não posso me calar, eu não quero me calar, nem que eu seja mais uma Marielle da vida, mas eu quero ter a oportunidade de lutar, lutar pelas mulheres, lutarem, pedir as mulheres, estar sempre aí, na política, nós não podemos desistir da política, eu acho que as mulheres, na política, o Brasil tem muito a ganhar, nós somos mais sensíveis, eu acho que a gente tem mais visualidade, não estou falando que os homens não tenham, mas nós precisamos que seja meia a meia, pelo menos, um equilíbrio na política, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui, muito obrigada essa oportunidade a todos vocês aí, eu espero que vocês me ajudem de alguma forma, que eu possa voltar a trabalhar na minha região, obrigada. Obrigada, a Cineia, nós estamos aqui com dois promotores que nas falas vão trazer orientações, reforçando o que a gente já tem feito na Comissão de Direitos Humanos, mas vamos seguir a audiência aqui e também trazer a posição de grupos organizados que tem se organizado inclusive para também orientar, acolher programas de proteção a vítimas, mas também programas de proteção a defensores de direitos humanos, não é novo que defender direitos humanos, é motivo de ataque, mas agora nós estamos vendo mulheres sendo atacadas de diversos partidos, não se trata de uma posição de um partido ou outro, mas diversos partidos, e a Justiça Global, Instituto Marielle Franco, várias formas organizativas têm também se juntado para dar suporte a essas mulheres. Vamos ver agora a Sandra, a Sandra Carvalho, ela é coordenadora geral da Justiça Global e também vai trazer para a gente, ela está aqui na sala? Caiu, não é? Então, vamos passar então agora, não entrou não, não é? Vamos ouvir agora, existe hierarquia? Vamos ouvir agora o Ministério Público, vamos ouvir agora o senhor Alender Barreto Lima da Silva, ele é promotor de justiça, coordenador de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação. O senhor também tem dez minutos para sua explanação. Obrigado, deputada. eu queria cumprimentar inicialmente a excelentíssima senhora deputada estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado André de Jesus, cumprimentar o meu colega de Ministério Público, doutor Mauro Elovitch, da área especializada em crime cibernético. Queria cumprimentar todas as parlamentares aqui do Estado de Minas Gerais e do país que se manifestaram. Em primeiro lugar, eu queria externar a minha solidariedade, a solidariedade da coordenadoria de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação do Ministério Público de Minas Gerais à deputada Andréia de Jesus, pelos fatos recentes e recorrentes que violam a atividade parlamentar de uma deputada que, juntamente com a deputada Ana Paula, com a deputada Leninha, representam um divisor de águas no Parlamento Mineiro. A presença de vossas excelências representa, repito, um divisor de águas no Parlamento Mineiro. senhoras e senhores, inicialmente, eu acho importante fazer considerações sobre o que seria, o que é a violência política de raça e gênero. A violência política de raça e gênero, ela tem como objetivo o cerceamento de falas, o cerceamento de presenças, o aniquilamento de corpos que, até então, não estavam presentes nos espaços de poder. Técnicas de violência, tanto verbal, moral e quiçá física, que visam o silenciamento de vozes historicamente vulnerabilizadas e que questionam, agora, na contemporaneidade, os privilégios de poder. Deputada Andréa de Jesus, o momento é um momento delicadíssimo da história nacional e eu, como coordenador de defesa das minorias, como membro do Ministério Público, que tem um papel descrito na Constituição de 88 de defesa da democracia e de enfrentamento a todas as formas de discriminação, como está previsto lá no artigo terceiro da Constituição da República, devo repugnar todos os atos, seja dentro do Parlamento e que visa cercear as vozes de vossas excelências, quanto as violências que permeiam a sociedade com viés neoconservador neoconservador e, mais que isso, que questionam a própria democracia e colocam a em xeque. A ocupação institucional de corpos historicamente marginalizados, ela causou uma reação, uma reação, a reação que diz respeito à não aceitação desses corpos nos espaços de poder, deputado. É o silenciamento de vivências, das vivências, como bem disse a deputada Andréa de Jesus na sua fala inaugural, de vivências da periferia, dos corpos pretos, travestis e trans, que agora conseguiram voz. E isso assusta o privilégio branco e cis heteronormativo que forma a nossa sociedade. É importante, deputada, presidente, reconhecer a existência da violência política de raça e de gênero. É preciso nominar as coisas, é preciso dar conceitos, é preciso falar diretamente sobre a questão. Para isso, temos que registrar um relatório importantíssimo do Instituto Marielle Franco, que traz dados concretos, relatos também concretos de grave violações ao exercício parlamentar de mulheres pretas e trans. E mencionar também o relatório da ONU que reconhece que a violência política propagada contra a mulher é uma ofensa à democracia. Deputada Andréa Jesus, senhoras e senhores parlamentares de todo o Estado, parlamentares do país. O racismo estrutural que permeia a sociedade, que forma uma sociedade racializada e que naturaliza a ausência do corpo e da voz preta nos espaços de poder fundamentam essa ação violenta praticada nos dias atuais contra as parlamentares que defendem as pautas de direitos humanos, que defendem a pauta das minorias. o que fazer em relação a essa violência política e de gênero? Estamos aqui e desde a minha assunção ao cargo da recém-criada no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, coordenadoria de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação, eu levantei antecipadamente a necessidade deputada de travarmos diálogo direto, um diálogo interinstitucional envolvendo todas as instituições do Estado, inclusive a Comissão de Direitos Humanos para a criação de um protocolo com respostas céleres a essas violações. Isso passa pela análise tanto do relatório da ONU quanto a violência contra a mulher quanto o relatório do importante Instituto Marielle Franco. Buscar, nominar e dar conceitos a essa violência, buscar mecanismos de proteção célere, mecanismos de registro e monitoramento o que nos colocamos à disposição. Enfim, senhora deputada, trabalhar, lutar pela transformação da praxis política. Enfim, a minha fala é apenas de um participante, o protagonismo é da deputada, da sociedade civil e de todas as parlamentares presentes nesse importante ato de combate à violência contra a mulher. E eu quero dizer da minha tristeza e da minha revolta, senhora deputada, de, depois de quatro anos de um crime que atacou diretamente a vida de uma parlamentar preta e periférica da Comissão de Direitos Humanos, depois de quatro anos, nós estamos aqui, nós estamos aqui a discutir a segurança de uma parlamentar negra que defende direitos humanos. Após quatro anos, além da falta de respostas concretas ao caso do Rio, nós não amadurecemos democraticamente a ponto de dar segurança efetiva ao livre exercício parlamentar nesse país. Acerca, minhas amigas e meus amigos, das questões envolvendo, as questões técnicas envolvendo a questão digital, eu deixo a cargo da grande referência dentro do Ministério Público de Minas Gerais, o meu amigo Mauro Elovitch, para demais esclarecimentos. Muito obrigado, deputado Andréa Jesus. Obrigada, doutora Lander. É muito importante ter hoje no Ministério Público órgãos, departamentos que discutam discriminação, que discutam racismo, que discutam... mais é importante o que o senhor trouxe. Nós precisamos nomear essas violências e estabelecer mecanismos de proteção para aqueles que estão nesse lugar de denunciar as violências. Qual é o mecanismo que vai proteger essas... Nós estávamos com uma lista promotor de quase dez mulheres que hoje ocupam Câmara de Vereadores, caso como candidatas, que estão nessa mesma situação e a gente não sabe o que fazer, qual será o mecanismo para proteger a vida dessas mulheres para que não desestimule... Primeiro, elas não podem morrer. Nós não queremos mais mártires, não queremos mais atos para lembrar a morte de mulheres que o Estado negligenciou. Mas mais do que isso, o que será as próximas eleições se essas ações violentas continuarem desestimulando a participação de grupos que continuam sendo vulnerabilizados socialmente? E o mecanismo de monitoramento, que nós também precisamos discutir isso. As mulheres estão denunciando, buscam as delegacias, as delegacias encontram, às vezes, dificuldade de tipificar ali a queixa, transformar esse inquérito, o inquérito para, não vai, chega a denúncia, chega no Ministério Público. Como vamos monitorar a situação dessas mulheres depois das denúncias? Porque o caso da deputada Andréa de Jesus é um caso, mas se torna emblemático, porque hoje eu já tenho mandato, estou em uma instituição que deveria garantir a segurança até o final do mandato, e estamos aqui discutindo se relativizam ou não, vai morrer, não vai morrer, não tem comprovação. Como monitorar essas várias mulheres que procuraram a gente, que já denunciaram, e que estão ali vivendo no limbo de como tratar essas violências? Antes de passar para o promotor que vai discutir os casos em que o Ministério Público já acompanha, as violências cibernéticas, as violências online, eu queria ouvir agora a Polícia Civil. A senhora Paloma Bosson é delegada de Polícia do Estado de Minas Gerais, ela vem representando o senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, que é chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, e ela pode trazer para a gente também quais são os desafios que a polícia vem encontrando, mas já quero aqui voltar a parabenizar a atuação da Polícia Civil nos casos em que eu denunciei mais de 30 pessoas, perfis que estão sendo monitorados, estão sendo investigados, mas ainda existe uma barreira da quebra de sigilo de quem usa essas plataformas de redes sociais para atacar. Vamos ouvir a senhora Paloma, tem seus 10 minutos. Ei, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, senhora. Sim, estamos ouvindo a senhora. Ah, então tá. Boa tarde, eu cumprimento a deputada André de Jesus, e eu cumprimentá-la, estendo meus cumprimentos aos demais componentes aí da bancada e a todas as autoridades presentes. Agradeço o convite e é um extremo, é muito prazeroso poder participar dessa audiência pública e a gente falar, né, de direitos humanos, falar de violência política, isso é de extrema importância. É sensível a essa demanda, a Polícia Civil, ela tem delegacias especializadas para tratar desses dois assuntos. Então, ela tem uma delegacia especializada aqui na capital de investigação de crimes cibernéticos e tem uma delegacia especializada de investigação de crimes de racismo, xenofobia, LGBTfobia e demais intolerâncias, intolerâncias correlatas. Para além disso, a Academia da Polícia Civil também disponibiliza um curso por EAD para a comunidade entender um pouco também do que se trata e do que se, quando se fala de crimes cibernéticos. E quando a gente está aí falando de crimes cibernéticos, a impressão que se tem é de que seria uma terra sem lei e, na verdade, não é nada disso. A gente não pode falar do ambiente virtual como se lei não houvesse. Então, é preciso que as pessoas que cometam crimes elas sejam identificadas e responsabilizadas. Por quê? Porque o direito à liberdade de expressão não dá direito às pessoas praticarem crimes, a manifestarem ódio na internet. E aí é preciso, então, que as vítimas procurem a polícia civil para que a polícia civil possa exercer a sua missão constitucional que é de investigar crimes, investigar as infrações penais. E, nesse sentido, o coloco aí, nos colocamos à disposição dessa casa legislativa, de toda a sociedade civil para juntos enfrentarmos essa situação. é isso. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Eu queria, talvez, complementar, se ela completasse, talvez, na sua fala, quantos casos hoje a senhora tem conhecimento de violência política de gênero e raça têm chegados nas delegacias especializadas, como essas duas que a senhora mencionou. se por acaso também não tiver os números, a gente vai formular que requerimento para que posterior seja respondido, mas seria interessante para a gente ter uma dimensão do que nós estamos falando. Nós trouxemos alguns exemplos, perguntas, mas seria interessante se a gente tivesse esses números, se a senhora por acaso tem? Não, neste momento eu não tenho esses números, mas eu não sei quanto tempo vai durar essa audiência pública, eu posso procurar saber esse número lá na assessoria de comunicação da chefia da polícia. no momento eu não os tenho. Ótimo, ótimo. Nós ainda seguimos aqui, vamos ouvir ainda. Mas é importante, deputada, só esclarecer que aqui em Belo Horizonte, como eu esclareci, a Polícia Civil tem essas delegacias especializadas, tanto na questão de intolerância, essa questão do racismo, quanto na questão de crimes cibernéticos, mas que a comunidade no interior, enfim, mesmo não havendo especializada, a vítima, ela pode e deve procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência e pedir as providências com relação à investigação criminal. Isso independe de ser especializado ou não. Tá? É só para deixar claro que a função, a nossa missão constitucional de investigar as infrações penais, ela é exercida em todo o território mineiro. Sim. Tá bem? Sim. Talvez se ela tiver os números e também ajudava, porque o que eu percebo, Paloma, promotores que aqui estão, um desafio entre a queixa e chegar a ser uma denúncia formal. Nós estamos falando de uma linguagem jurídica, mas para ter um processo e a pessoa ser responsabilizada, olha, você entrou nas redes sociais e falou, olha, eu te conheço, você é onde você mora, cuidado comigo, segura a língua. Isso é uma ameaça. Se eu chego na delegacia com essa queixa, qual é a chance, a probabilidade dessa queixa, que nesse momento nós estamos dizendo que é uma ameaça, eu sei onde você mora, qual é a probabilidade disso chegar a ser um processo e a pessoa que está lá atrás do computador ser chamada na polícia e falar, olha, você vai responder processo, porque tem indício suficiente de que você praticou um crime e esse crime é tipificado como ameaça, é a tentativa de matar, aniquilar, apagar, desaparecer com a pessoa. Talvez é disso, era importante a gente trazer isso, porque a sensação, eu não gosto muito dessa palavra de impunidade, porque infelizmente o Brasil prende, prende muito, mas esses crimes que estão atrás da telinha, do computador, do celular, a gente está com a sensação, a gente não consegue ver o resultado, porque nenhuma dessas mulheres que nos procuraram, que trouxeram relatos e que ainda estão com medo, ela se sente insegura, porque a pessoa que ameaçou continua usando do mesmo a ferramenta para continuar ameaçando. E mesmo que não seja algo orquestrado, uma grande, que o senhor vai trazer depois, doutor Mauro? Que existe, sim, grupos organizados, fascistas, que estão se preparando para atacar cada vez mais figuras públicas. Isso acontece também nos latinos, acontece no judiciário e acontece em outros órgãos. Quando eu perguntei à senhora por números, e eu vou passar para o doutor Mauro, depois, mas a senhora fica à vontade, em qualquer momento, se a senhora quiser trazer, complementar a sua fala, a gente precisa dos números, qual é o resultado. Existe, de fato, inquérito, denúncia, alguém foi responsabilizado, existe multa para os aplicativos, existem recomendações para os aplicativos a partir disso, porque tem várias pesquisas, inclusive, da sociedade civil demonstrando isso, institutos, pesquisadores, que as mulheres estão deixando de participar das redes sociais. porque é isso, é o xingamento, a desqualificação, é o uso de imagem, às vezes, uma foto ali é usada para desqualificar essa mulher. Então, esses são os dados que talvez poderiam ajudar a gente. Aqui, antes de eu passar para o doutor Mauro, eu vou trazer também a deputada Talíria Petrone, ela é deputada federal pelo PSOL, líder da bancada na Câmara Federal, ela também, que vive hoje uma situação alarmante de ter a vida totalmente restringida, porque ela também caminha todo o mandato com escolta, todo um aparato de segurança que só Talíria mesmo consegue trazer para a gente o que tem sido isso para essa mana que também está na política há mais tempo que eu e vai trazer também esse relato. Obrigada, Talíria. Nós temos dez minutos para você trazer as suas contribuições. Obrigada, Andréia. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Primeiro, eu pedi desculpas por não ter estado com vocês desde o início e vou também ter que falar isso aí. Eu acho que houve uma alguma curto-circuito na comunicação e aí eu não estava sabendo da audiência. É uma audiência tão fundamental, Andréia. Eu queria antes de tudo dar meu abraço em você, minha solidariedade diante de tantas violações aos seus direitos que você está experimentando que infelizmente é algo que atinge tantas de nós. Eu acho que a gente precisa imediatamente ter medidas para enfrentar esse cenário tão dramático. Não é possível, Andréia, que a gente tenha um crescimento exponencial da violência política que atinge a nós mulheres e em especial a nós mulheres negras que ousamos colocar nosso corpo para fazer política institucional. A política é um espaço que sabemos que é negado para nós ao longo da história. Política é espaço de poder, política é espaço público e isso não é entendido como um lugar para uma mulher negra ocupar, para uma mulher da periferia ocupar, das favelas brasileiras, para as mulheres indígenas. Então, quando o nosso corpo ocupa esse espaço, é um corpo que é muito sujeito à violência, porque é um estranhamento desse corpo. Isso de alguma maneira tem relação com a vergonha que é o Brasil ter participação ínfima de mulheres nos espaços institucionais. A gente está falando de 15% de parlamentares mulheres na Câmara Federal e de menos de 2% de negras no Congresso Nacional. É um negócio escandaloso, sendo que nós somos 26% mais do que 26% da população. Mas tem a ver também com a história que forma o nosso Estado, um Brasil marcado. A formação do Estado brasileiro é marcadamente patriarcal, escravocrata, colonial, e infelizmente são elementos que não foram resolvidos ainda com uma democracia frágil que temos no Brasil. Mas é preciso reconhecer que esta frágil democracia tem sofrido golpes muito duros, golpes que precisam ser visibilizados porque os retrocessos que estão colocados são... Desculpa, a gente está no carro aqui, estava só avisando aqui o lugar que a gente tem que parar. para a minha próxima agenda. São golpes muito duros que têm que ser visibilizados. Eu entendo que o país que é o país que mais assassina defensores e defensores de direitos humanos é nesse país que a gente vê crescendo exponencialmente o assassinato e a violência política contra mulheres que topam colocar o seu corpo para jogo para o fazer político. Infelizmente, o meu caso, Andréa, hoje é isso. Para ir na padaria é um carro blindado, é o cotidiano com policiais armados escoltando, a necessidade de sair do meu estado, ficar mais de um ano fora do Rio de Janeiro por conta de grupos milicianos que encomendaram a minha execução, isso em plena licença maternidade. Infelizmente, esse não é um caso meu, não é uma coisa que eu fiz individualmente e que afetou grupos organizados. A gente tem um crescimento de uma extrema direita no Brasil, são mais de 530 grupos, segundo pesquisa, organizados no Brasil, organizados seja por meio de uma ideologia supremacista branca, seja por meio do neonazismo, fascistas, diferentes grupos que entendem que tem que eliminar alguns corpos e se alguns corpos, como os nossos, que são corpos minoritários na política institucional, mas majoritários socialmente, ousam ocupar a política, são corpos que são vítimas da violência organizada desses grupos. E infelizmente, isso se soma, eu estou caminhando para terminar, eu acho que meu tempo deve estar concluindo, isso se soma à ampliação do braço armário do Estado, Andréia. os mais de 30 atos normativos que fizeram crescer mais de 100% as armas nas mãos de civis, fizeram crescer mais de 300% o número de armas circulando no Brasil, é óbvio que a gente tem uma extrema direita hoje armada e disposta inclusive a enfrentar os nossos corpos. Então, por exemplo, pensando no Rio de Janeiro, eu tenho muita convicção que a gente tem uma aliança muito explícita entre o que é a milícia, que tem seu braço no Estado, que elege presidente da República, senadores, deputados, que domina territórios vendendo serviços imobiliários, vendendo serviços de internet, de gás, uma milícia que se associa ideologicamente a grupos de ódio organizados ilegitimados por um presidente da República que odeia o nosso povo, odeia a negritude, odeia as mulheres, odeia as periferias, a população indígena. Como tarefa, eu acho que a gente precisa, para concluir, primeiro enfrentar Bolsonaro e bolsonarismo, que legitima a violência política. É um setor que legitima o ódio contra parlamentares eleitos, contra quem faz política no território. ali na frente, enfrentar o bolsonarismo que não vai ter fim com o que é o Bolsonaro saindo do poder. Mas também temos que ter política, o Estado tem que se responsabilizar pelas mulheres eleitas. Não dá para a gente brigar para ter mais mulheres, mais mulheres negras, mais mulheres LGBT e mais, indígenas, nos espaços institucionais, e o Estado não se sentir implicado em garantir a vida e a democracia real e concreta para que nós possamos participar do jogo político. É inacreditável que quase todas nós, mulheres negras, em especial do nosso campo político, tenhamos que estar sujeitas a tamanha violência que começa com silenciamento, com interrupções, com violência simbólica, mas infelizmente ali na ponta chega com o braço armado do Estado, chega com ameaças concretas. Segunda-feira fez quatro anos que Marielle Franco foi executada num crime político sem solução. O Estado não devolveu para o povo brasileiro a resposta de quem mandou matar Marielle e a gente segue enquanto não resolvermos esse crime bárbaro que matou também Anderson, todas nós seguiremos também em risco. Então, é preciso uma articulação interinstitucional para garantir a proteção de nós mulheres, mas mulheres negras em especial na política e mulheres negras na política protegidas, vivas, porque sem isso a democracia definitivamente não é uma democracia consolidada. Então, meu beijo, meu abraço, conte com o nosso mandato para que a gente possa ajudar a te proteger e a proteger todas as mulheres que hoje fazem política no meio da violência, tá? Estou aqui, vou tentar escutar mais um pouquinho, desculpa se eu passei do tempo, estou no celular, e eu acabei não consegui controlar bem aqui o tempo que eu estava falando. Um abraço para todo mundo que está na audiência tão importante. Que isso, Thalíria, obrigada demais, é muito importante a sua análise de quem acompanha a política nacional e também o seu depoimento como mãe, mulher, cria da maré, da favela, dizer do desafio que é a continuidade do trabalho da Marielle, que é também o nosso compromisso. Muito obrigada pela sua contribuição, sei da correria. Mas, quem me pediu aqui a fala, vamos ouvir o doutor Mauro, depois a gente volta, quem estiver aqui e quiser ainda fazer uso da palavra, às vezes fazer alguma pergunta, que às vezes a pergunta que a pessoa vai fazer, doutor Mauro, vai ajudar a gente a responder. Mauro da Fonseca, ele é promotor de justiça, Elovit, por isso que eu fico correndo Elovit, promotor de justiça, coordenador estadual de combate aos crimes cibernéticos. Doutor, eu só soube desse departamento quando a gente precisou aqui, então essa audiência também foi motivada para a gente conhecer os instrumentos que a gente pode acionar agora, então fique à vontade para o senhor também trazer um pouco do que é essa promotoria e trazer um pouco de alívio para essas mulheres o que fazer nesse mundo caótico de tanta ameaça. Olá, excelentíssima deputada Andréa de Jesus, em nome de quem cumprimento todos os membros dessa Casa do Povo, desse Parlamento Mineiro, cumprimento também todas as parlamentares que corajosamente deram seus depoimentos, parlamentares da esfera municipal, estadual, federal, é uma razão de muito orgulho mesmo a gente ter mulheres fortes e representativas defendendo seus pontos de vista, defendendo a sua segurança e a busca por maior espaço de representatividade. Quero cumprimentar também o meu amigo, doutora Lêner Barreto, tem feito um trabalho excelente, pioneiro dentro do Ministério Público para o enfrentamento do racismo e de toda a forma de discriminação. Por isso, eu não vou me repetir, não vou repetir, não vou chover no molhado, sequer querer abordar essas questões com a propriedade que a deputada fez, que o doutor Lêner fez, e eu vou me focar na minha fala mais na questão da criminalidade cibernética, do uso da internet como uma ferramenta para a prática de crimes e, mais especificamente, para a prática de crimes contra minorias e para a prática de minorias representativas, não minorias sociais, perfeito, e contra, especialmente, representantes políticos. A gente está vivendo uma época muito difícil, nós estamos vivendo uma época de ódio generalizado, uma época em que as pessoas estão partindo para o enfrentamento do interlocutor ao invés do enfrentamento de ideias, então as pessoas não se abrem para ouvir o diferente, para pensar se aquelas ideias que elas têm pré-concebidas são válidas, se elas poderiam melhorar, não se abre para ouvir o outro lado e, ao invés disso, se abre para atacar quem pensa diferente, se abre para atacar o interlocutor ao invés de conversar sobre as ideias. E isso, o nível desses ataques, o nível desse discurso, ele ingesta a dialética, ele impede a progressão da sociedade, impede que a sociedade melhore, é uma mudança gradual que tem que se dar através do debate de ideias, de repensar estruturas. Infelizmente, a internet é uma via de mão dupla nessa construção democrática. Ao mesmo tempo em que ela dá voz a todos, e ela é um importante instrumento democrático, sim, qualquer pessoa tem a possibilidade de postar um vídeo, de dar uma opinião, de se informar, de conviver com, de questionar o seu parlamentar, perguntar, conversar, trocar ideias por meio de redes sociais, o que é muito válido, os parlamentares também absorverem as demandas diretamente da população. Então, é uma nova era de possibilidades democráticas que a internet traz. por outro lado, uma falta de governança também causa distorções desse sistema. Ao mesmo tempo que as pessoas são livres, sim, para se manifestarem, tem que ser, para exercer a sua liberdade de expressão em meio cibernético, elas também têm que fazê-lo com responsabilidade. Ninguém está acima da lei, seja dentro do contexto físico, seja dentro do contexto virtual. Não é porque a pessoa está no conforto da casa dela, baseada numa suposta anonimização por meio do uso da internet, que ela está autorizada a praticar ilícitos, a violar a nossa legislação, a ofender direitos de terceiros. Meu pai sempre me falou isso desde que eu era pequeno. O seu direito termina de comércio do próximo. E é uma coisa que deveria ser tão inerente nossa e não é. As redes sociais também estão potencializando essa falta de respeito ao próximo, essa falta de respeito à legislação sob a ideia de anonimato, de que não serão trazidas consequências para quem praticar essas condutas em meio virtual. Isso por si só, se fosse só uma pessoa ou outra praticando esse tipo de conduta, ou se fosse feito de uma maneira desorganizada, ainda assim já seria muito grave. Como a senhora falou, basta uma pessoa desequilibrada que comece a atacar alguém para gerar e não tem uma resposta estatal e isso vai potencializando até chegar a tragédias. Isso é uma realidade que é muito conhecida, inclusive, no contexto de violência doméstica familiar. O agressor doméstico, geralmente, ele começa ameaçando, xingando, diminuindo a sua consorte, depois, ele passa para a violência física, para uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave, até que acaba cometendo feminicídio. E, na internet, esse mesmo mecanismo psicológico se aplica e com maior gravidade, porque dá uma sensação de anonimato, dá uma sensação de que a pessoa jamais vai ser responsabilizada por aquilo. Então, o uso da internet, assim como todos os mecanismos de comunicação, assim como nós passamos com o telefone, assim como nós passamos com o telégrafo, ele precisa evoluir a maneira como o Estado lida em relação ao uso da internet. Não é que, eu trabalho com isso, não vou ser eu o retróleo de falar, olha, tem que limitar o uso da internet ou dar um discurso nisso na internet, não é nada disso, muito pelo contrário, a gente tem que potencializar a liberdade com responsabilidade. então, a gente tem que ter mecanismos eficientes para garantir que a legislação seja aplicada também em meio cibernético. A gente que lida com essa realidade todo dia, a gente vê uma série de dificultadores, a sociedade está amadurecendo ainda no uso da internet, ela se comporta, como a gente estava conversando algum tempo atrás, a pessoa no ambiente virtual ela se comporta como ela não se comportaria no contato pessoal com terceiros. Dificilmente, tirando os extremistas, essas pessoas mais efetivamente perigosas, metade não teria coragem de falar os absurdos que ela fala na internet diretamente olhando para a pessoa que ela está ofendendo. Então, nós temos que amadurecer esse uso da internet, um uso responsável da internet e ter mecanismos de resposta a violações da legislação. A nossa legislação tem evoluído, é até uma pena que a deputada Talíria não pôde permanecer até o final, porque a gente vê no aspecto criminal a maioria das mudanças tem que ser feitas em âmbito federal. Mas, V. Exª, como toda essa casa também tem o poder de fazer sugestões, interlocuções políticas com os agentes públicos federais para a melhoria disso. Então, nós temos grandes dificultadores para fazer uma gestão responsável da internet. Por exemplo, nós temos graves dificultadores referentes à disponibilização de informações pelos provedores de aplicações. Nós temos o marco civil da internet que é uma evolução que trouxe a obrigatoriedade desses provedores de aplicação, então, os provedores de e-mail, provedores de rede social, manter os registros dos acessos e disponibilizá-los mediante ordem judicial. Esse é o mecanismo básico para investigar em meio virtual. Em meio virtual, a gente não vai ter, dificilmente vai ter o flagrante, dificilmente a gente vai ter a pessoa, como acontece, por exemplo, numa lesão corporal, em que um está batendo no outro, a pessoa é presa em flagrante, nós temos a testemunha que viu o que aconteceu. No meio virtual, não. No meio cibernético, a investigação é uma investigação de dados. Nós vamos obter dados de quem postou, nós vamos fazer a preservação da materialidade do crime e, com esses dados, nós vamos fazer a investigação da autoria e a responsabilização de quem fez a postagem. Para isso... Não permite, permite. Pois não. Então, só para ver se eu estou entendendo e as pessoas estão acompanhando. No caso, quando eu vou denunciar, fazer um boletim de ocorrência, eu tenho que dar nome para o autor. É o meu vizinho, é o meu ex-marido, é o meu namorado. Nesse caso, eu não preciso dar nome para o autor, porque eu não sei quem é o autor. Exatamente. Na maioria das vezes, você não vai saber ou você não vai ter como comprovar que foi aquela pessoa, porque qualquer um pode se inscrever em uma rede social com o nome Mauro, com o nome André de Jesus e fazer-se passar pela senhora e começar a cometer crimes. Então, a gente precisa analisar dados para individualizar a responsabilidade pela conduta. Então, para isso, até foi muito importante a intervenção de vossa excelência, para que a gente possa falar para quem está nos assistindo agora, investigação de crime cibernético é investigação de dados. Quanto mais dados, quanto mais informações você conseguir trazer quando for registrar a ocorrência, mais eficiente vai ser a investigação. Então, não adianta chegar na delegacia e falar, olha, o perfil fulano de tal me xingou. Você precisa chegar lá com um print, você precisa identificar alguma maneira em que a gente consiga individualizar aquela postagem. O Marco Civil da internet fala da necessidade do cumprimento das ordens judiciais que haja identificação que permita a localização inequívoca da postagem. Então, a gente precisa do endereço da postagem, você captar aquela URL de quem fez a postagem para você poder falar para o provedor, olha, eu quero os dados de quem fez essa postagem aqui. Então, essa informação é essencial. A vítima, muitas vezes, amedrontada e a gente entende, porque isso é um comportamento inerente ao ser humano. A pessoa que é ameaçada, inclusive, em meio virtual, ela tenta se proteger como ela se protegeria em meio físico. Então, o que ela faz? Ela bloqueia o agressor, ela apaga diálogo quando ela sofre ameaça ou quando ela é constrangida, principalmente quando envolve constrangimento de cunho sexual. Então, ela tende a apagar, ela quer esquecer, quer se blindar daquilo. e, ao destruir esses registros, ela impede que a gente consiga fazer a responsabilização. Então, é importante fazer a preservação desses dados, levar esses dados para uma autoridade policial para que eles possam ser extraídos de maneira a ter validade jurídica. A senhora fez uma uma colocação muito interessante. A senhora perguntou para a delegada qual a probabilidade dessas ameaças se tornarem um processo? Eu vou ainda mais longe. Qual a probabilidade dessas ameaças se tornarem uma condenação criminal? Porque, para você garantir uma condenação criminal, você tem que ter provas substanciais que vão passar o crivo do contraditório, que vão passar a defesa do réu para você garantir que foi aquela pessoa que cometeu o ato ilícito. Então, a gente tem uma série de dificuldades que vão desde o começo. Se a pessoa chega lá com xerox de uma postagem ao invés da extração daquele dado, o advogado pode questionar se teve adulteração nessa postagem. Esse xerox foi manipulado. O que o meu cliente disse não foi isso. E, ao apagar o conteúdo, você não consegue fazer a prova se você não fizer a preservação bem feita. Então, ele tem uma série de liames. Não é uma investigação simples, mas também não é nada de outro mundo. Então, o que eu queria trazer nessa oportunidade, que eu acho muito importante, não só por poder me comunicar com a população e trazer para os eleitores, de vossa excelência, para as pessoas que estão assistindo, informações que possam ser úteis, mas também para tentar motivar questionamentos e requerimentos. uma coisa que poderia ser feita aqui em Minas Gerais com mais intensidade é a capacitação de autoridades para a investigação de crimes cibernéticos, que é uma investigação bem particular. É uma investigação própria que demanda uma sistemática diferente e precisa de investimento. Precisa de tempo. Analisar dados não são simples. Você vai receber uma relação gigantesca de IP, você tem que saber fazer o cruzamento desses dados, identificar padrões. Então, você tem que ter profissionais destinados a isso, você tem que ter estrutura para que ele possa fazer isso, o Estado tem que investir em softwares de investigação para conseguir obter esses dados de maneira mais coerente, tem que ter especialização das varas, o Poder Judiciário não tem tanta familiaridade com ações voltadas a crimes cibernéticos. Então, uma maior interrupção interinstitucional para potencializar, entender como funciona essa investigação, como essas provas são produzidas, é muito importante. Eu já estou estourando o meu tempo, deputado, mas é tanta coisa que a gente quer colocar. Eu vou só dar uma, para poder fechar, uma questão que eu acho também pode contar, precisa contar com os representantes eleitos do povo, é a questão da responsabilização dos provedores de aplicação das redes sociais. Aqui no Brasil, as redes sociais, a maioria delas, as responsáveis, as lícitas, elas atendem às ordens judiciais e apresentam esses dados de acesso, mas não apresentam dados de conteúdo. Eles usam as mais diversas escusas, falando, o dado está armazenado no meu servidor nos Estados Unidos. Não importa. O dado foi captado aqui no Brasil. Você está ganhando dinheiro com o dado que você está tratando aqui no Brasil. Só que, na hora de prestar essas informações, eles falam como se fosse uma busca e apreensão, como se a gente fosse lá pegar o computador e invadir o território soberano. E não é isso. É uma ordem de um juiz de direito, sujeita a recurso, para que ele preste informação de conteúdo. Isso facilitaria demais nas investigações, por exemplo, rede social bloqueada. E isso daí precisa de mudança legislativa ou evolução jurisprudencial, uma questão que está parada no Supremo Tribunal Federal há bastante tempo. Outra questão, responsabilização das redes sociais que, em território soberano brasileiro, não cumprem nossa legislação. Nós temos aí o caso mais emblemático de todos, que é o do Telegram. O Telegram descumpre ostensivamente ordens judiciais, em casos gravíssimos, seja de violência política, seja de violência sexual contra crianças, seja de venda de drogas, venda de armas, e nada acontece com eles porque não existe uma reação do Estado a esse tipo de abuso do direito. Eles se acham acima da nossa legislação. Nós tivemos um começo aí de reação com o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes, ameaçando alguma sanção, mas isso tem que ser feito de maneira coordenada. E aí vocês vão falar, você quer censurar discurso, você quer censurar o Telegram. Eu, pessoalmente, eu sou a favor do maior, a maior amplitude possível de plataformas para a população se expressar, desde que seja feita com legalidade, desde que seja feita respeitando os direitos de pessoas, de terceiros que não podem ser violados, a pessoa não pode ser ameaçada, não pode ser contratado o assassinato de alguém sem que a gente consiga responsabilizar e investigar quem está fazendo isso. Então, é muita coisa, espero que eu possa ter, eu peço desculpas por ter me alongado além do tempo, espero que eu possa ter esclarecido alguma coisa e me coloco à disposição. Ufa, muita coisa mesmo, doutor. Eu vou suspender a audiência por cinco minutos, mas eu já queria deixar todo mundo que está aqui acompanhando, que está acompanhando também em casa, pelas redes sociais, que eu queria ouvir dos dois promotores, dar uma provocada para a gente entender esse limite da liberdade de expressão. Porque os crimes que a gente identifica mais corriqueiro é justamente esse xingamento que dentro do Código Penal está escrito que é injúria, seja racial, seja calúnia, difamação, injúria, mas qual que é o limite da liberdade de expressão? Porque esse argumento da censura também aparece, estão me censurando, meu direito de expressar, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso e esse linchamento virtual. Porque o que a vereadora do Serro, e aqui nós também recebemos, tinha outras vereadoras que não vieram, mas que elas relatam, que é um linchamento político. Tem as ameaças, mas também o impedimento da pessoa fazer o debate nas redes sociais, porque aí vem a enxorrada de robôs, grupos organizados, que param a vida, que nós identificamos em um dia, 3.500 xingamentos, 1.000, 2.000, 3.500 xingamentos. Então, tem um grupo de pessoas que recortam, às vezes, a fala do parlamentar, jogam em uma rede e começam esse volume de oportunamento mesmo. Qual é o limite disso? aí eu quero ouvir vocês depois, eu só peço para aguardar, vou suspender a audiência por alguns minutos. Agradeço aqui quem está acompanhando ainda. Então, nós deixamos algumas indagações. Doutora Lender, se quiser trazer um pouco dessa reflexão, a diferença de censura e liberdade de expressão. e esse cancelamento, o lixamento nas redes sociais, que também é algo que impacta diretamente a vida política e de outras figuras, artistas, figuras públicas. Pode ficar à vontade. A palavra é para o senhor. Obrigado, deputada, pela pergunta. esse questionamento, ele vem a calhar, ele é um tema do debate nacional e que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou algumas vezes traçando balizas acerca do que seria liberdade de expressão e eventual prática de censura. Deputado André de Jesus, demais parlamentares presentes nessa audiência pública, devo dizer sobre o discurso de ódio. O que seria o discurso de ódio? O discurso de ódio, ele é um discurso dirigido a grupos sociais vulnerabilizados em que se repisa e se reforça preconceitos e alimentam ainda mais o sistema de opressão. Quero dizer, deputada, que o discurso de ódio ele deve ser punido e isso não significa censura. A nossa democracia, o nosso ordenamento jurídico, ele inviabiliza esses discursos, são discursos proscritos, proibidos, porque alimentam preconceitos já arraigados na sociedade. Num caso paradigmático, até para mencionar fatos recentes em que houve uma fala em determinado podcast acerca de um partido nazista no Brasil, e essa discussão veio à tona. O Supremo Tribunal Federal, num caso muito conhecido do Rio Grande do Sul, o caso Elvanger, que havia uma editora que publicava crimes de cunho antissemita, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquilo era uma prática de racismo. Ou seja, naquele julgado que teve um parecer com o Amicus Curi do grande especialista em direitos humanos, o Celso Laffer, ele traça essas balizas, as balizas de que o discurso de ódio não está amparado na liberdade de expressão, porque é um discurso que ataca grupos minoritários e vulnerabilizam ainda mais as suas condições, de modo que o discurso de ódio é um ataque à democracia. Obrigada, doutora Alenda. Agora, doutor Mauro. A pergunta é a mesma, liberdade de expressão, diferença de liberdade de expressão e censura. deputada, eu vou muito, eu achei super pertinente realmente a pergunta, eu vou no limite da legalidade, eu acho que ninguém tem direito a descumprir a lei para, dentro da sua liberdade de expressão, sua liberdade de expressão é limitada pela legislação. Então, quando a pessoa usa uma rede social para praticar uma injúria, como a senhora falou, uma calúnia, uma difamação, ela pratica um crime e a lei não pode amparar crime sob a justificativa de liberdade de expressão. me preocupa muito também, a senhora falou da questão dessas ofensas, tem a questão da ameaça, que ela já ganha um contorno ainda mais grave do que os crimes contra a honra mais comuns, porque elas implicam em uma ameaça de um mal injusto e grave, algo que tem que ser, tem que ter uma resposta, e aí eu acho até interessante a gente constar que a pena para o crime de ameaça aqui no Brasil é ridícula. A senhora me questionou sobre a possibilidade de uma consequência concreta para alguém num crime de ameaça. O crime de ameaça aqui no Brasil é prevista com uma pena de um a seis meses de detenção. Isso daí, a lei dá diversos mecanismos despenalizadores para isso. Então, a da transação penal, é a da suspensão condicional do processo, a da acordo de não perseguição penal. Então, você permite dar ao criminoso uma sensação de impunidade. Se você passar por todas as barreiras da identificação desse criminoso, você vai ter novas barreiras para que ele tenha uma punição efetiva. Então, isso daí teria que ser revisto, não só no âmbito da violência política, mas, inclusive, em outros âmbitos, âmbito da violência doméstica. Até quando nós vamos tolerar que a pessoa saia com uma pena irrisória de uma ameaça grave contra um cônjuge, por exemplo? A lei, nós estamos evoluindo um pouco, ano passado foi promulgada a lei 14.132, que criou o crime de perseguição, que é um tipo de ameaça reiterada. Na verdade, ele é um crime que é chamado fora do Brasil de stalking, é o crime de perseguir alguém, seja em meio físico, seja em meio virtual. Então, a pessoa, além de te fazer uma ameaça, ela entra em todas as suas postagens, ela te ataca reiteradamente, ela perturba a sua tranquilidade, o seu livre desenvolvimento. Esse crime é uma evolução, sim, ele já prevê uma pena máxima de dois anos de detenção, já é um pouco, perdão, dois anos de reclusão, já é um pouco mais efetivo do que a responsabilização pelo crime de ameaça. Nós também tivemos, ano passado, alteração do artigo 323 do Código Eleitoral, e aqui a gente entra especificamente na questão da violência política, que é o tema principal aqui dessa audiência pública, que prevê como crime divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Então, é um crime que entrou em vigor em agosto do ano passado, apesar de ele ter uma pena pequena, ele já é uma evolução, é um tipo de combate à fake news, à fake news prejudicial para a democracia, à fake news com o poder de influenciar o eleitorado. E a legislação, ela dá uma causa de aumento de pena em até um terço para esse crime se ele envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher à sua cor, raça ou etnia. Então, é a primeira vez que é prevista uma criminalização da fake news voltada à violência de gênero ou à violência contra minorias. Só me reforço, qual é essa lei mesmo? O Código Eleitoral, artigo 3, 2, 3. Só que ele é um crime de pena muito pequena e a gente esbarra naquelas dificuldades todas de investigação que eu falei na minha primeira fala. Então, ele é uma evolução, sim, ele é um passinho adiante, mas a gente ainda tem muito o que melhorar. E aí, para encerrar a minha fala, eu gosto muito, deputado, de trazer a reflexão uma frase de um jurista famoso que se chama Rudolf von Ehring. E ele fala que a justiça tem numa das mãos a balança em que pesa o direito e na outra espada da qual se serve para defendê-lo. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Então, a gente tem que evoluir nisso, a gente tem que evoluir, buscar o equilíbrio da aplicação do direito, mas garantir uma sanção efetiva, uma sanção que adiante para quem o descumpre. Obrigado. Obrigada, doutor. Eu, doutora Paloma, estou aqui à disposição. A senhora já levantou a mão. Marcinéia também pediu a palavra. Marcinéia, você pode, a palavra dá com você. Vamos, eu vou só pedir para a gente ser um pouco mais sucinto agora para a gente caminhar o fechamento. Aí, três minutinhos. Marcinéia, a senhora. Isso. Obrigada, boa tarde. Deputada, André, muito obrigada. Mauro, vou deixar essa pergunta para o Mauro, para você e para a Paloma, delegada. Eu estou vendo essa semana o Direito das Mulheres, falando da curso de semana e mês das mulheres, está falando sempre isso aí nas rádios, nas TVs, sobre facilitar o acesso da mulher para quando for a delegacia. Eu queria ressaltar que eu tive dificuldade, eu estou sofrendo essa perseguição já tem um ano, desde quando acabou essa eleição. Estou sendo perseguida no posto de saúde, estou sendo, está proibindo as pessoas de conversarem comigo, as agentes comunitárias que trabalharam comigo na eleição também sofreram uma sede moral, foram ameaçadas de mandar nós embora, de todo o posto de saúde, passamos tudo isso. Eu resolvi, agora, na semana retrasada, fazer a denúncia porque eu achei, assim, grave do vereador ter ido na rede social e que ela é apresentada desse vereador, ter ido me chamar de insana, insana mental. aí eu achei grave isso e procurei uma delegacia orientada por um advogado do sindicato. Aí quando eu cheguei na delegacia, aqui do Telesópolis, aqui, eu encontrei dificuldade, eu não queria fazer para mim o BO. Falou que não, quero procurar o juizado, o juizado, o sinal de assessoria pública. Eu falei, não, eu quero fazer um BO, eu fui orientada por um advogado para vir aqui fazer um boleto de ocorrência. Ah, mas você tem um dado, se não tiver o endereço, o CPF da pessoa, isso não vai dar para fazer. Aí como eu trabalho na rede SUS, então para mim não foi difícil, porque eles moram aqui na região também. Então não foi difícil eu adquirir isso, mas a mulher, quando procura delegacia, está encontrando dificuldade, porque a princípio quando a gente chega, quando eu cheguei, eles não queriam me atender. Então eu acho assim que deveriam, né, ter uma legislação mais flexível aí para nós, quando procurar uma delegacia. Muito obrigada. Muito bom, Mastiné, e assim, a doutora Paloma também está escrita, a delegada, não é um caso, dois ou três que a gente ouve, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, que é o desafio de ir até um órgão do Estado, descrever a violência que sofreu e essa violência ser tipificada. que seja pelo pouco número de investigadores, delegacia sobrecarregada, delegadas muitas vezes assumindo duas, três delegacias. Então, tem uma estrutura do Estado que também não dá conta dos novos direitos, não é, doutores? é isso. Nós estamos aqui agora com dois promotores que estão discutindo questões de minorias, minorias do ponto de vista político, mas até poucos anos atrás a gente nem discutia isso. Então, como a gente vai também equipar esses equipamentos, mas garantir uma estrutura melhor de trabalho? Nós estamos aí com a segurança pública de greve, em Estado de greve, a educação em greve, a saúde em greve. Então, temos um Estado, temos direito sendo expandido e o Estado diminuindo. Não quer fazer concurso público, não chama novos trabalhadores, não faz não investe no treinamento, como o doutor Mauro trouxe, precisa de servidor público, a diferença do terceirizado, e que muitas vezes a gente está aqui discutindo isso, defendendo, o servidor público é o investimento do Estado. O Estado fica há anos treinando, reciclando. Então, quando você coloca um terceirizado que a cada governo ele é trocado, você fragiliza demais a política. E eu não estou justificando, porque, de fato, nós temos uma estrutura ainda racista, machista, que ao receber as mulheres, ah, você apanhou, mas o que você fez para apanhar? A gente ainda vive isso. Mas, para além disso, de fato, nós temos um sucateamento do Estado e pouco investimento diante da demanda. Nós hoje estamos no Estado democrático de direitos. Então, tem direito dos animais, tem direito da árvore, tem direito... Então, nós temos uma gama de direitos que a gente discute e precisa de equipamento para isso. Não dá para ter só o doutor Allende discutindo questões de minoria dentro do Ministério Público. E aí vai racismo ambiental, mineração, todas as outras, como o doutor Mauro está aqui também trazendo os crimes relacionados às redes sociais. Precisa de mais promotores, precisa de mais defensores, mais delegadas, mais delegados, mais investigadores, porque isso que acontece, uma sinéia, é que às vezes a gente chega na delegacia e o delegado quer que chegue a investigação pronta, infelizmente, que é a parte que eles precisam fazer e atrás de quem está sendo denunciado, buscar os dados, muitas vezes recai sobre a gente produzir as provas. Trazendo todas essas ressalvas, quero passar para a delegada Paloma Bosson, Caí Rala, só me corrija aí, delegada de polícia civil do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Joaquim Francisco Neto Silva, que é chefe da polícia civil do Estado de Minas Gerais. A palavra está com a senhora. O microfone não está abrindo? Vai clicando aí, porque eu também fico em casa, eu passo por isso, da gente clicar e o microfone abriu. Abriu? Ah, então está ótimo. Então, com relação às declarações da Marciné, o que acontece? O baixo efetivo da polícia civil não justifica o mau atendimento, né? E também é orientação da própria chefia da instituição, nem é do doutor Joaquim atualmente, mas sempre foi uma orientação de toda a chefia da polícia civil, a questão do registro, todo cidadão que procura qualquer unidade da polícia civil no Estado de Minas Gerais que queira registrar uma ocorrência policial, ele tem que ter essa demanda atendida. E caso ele não tenha essa demanda atendida, ou seja, ou ele tenha um mau atendimento, essa pessoa, ela pode procurar inclusive a corrigedoria da polícia civil, que é a unidade, né? É o nosso órgão responsável para apurar as condutas praticadas por policiais civis que contrariem as normas. E o bom atendimento é uma demanda da instituição, é uma prioridade para a instituição a boa qualidade do atendimento ao público e à população. E aí é importante então que essa pessoa pegue o nome do servidor, né? As qualificações, as características desse servidor, caso ele não consiga pegar o nome, enfim, e procure então uma unidade da corrigedoria da polícia civil para poder fazer essa reclamação para que a gente possa investigar esse caso, né? Do mau atendimento ou do não registro da ocorrência, porque isso não se justifica. Nós temos que atender a população e esse é o nosso objetivo. Eu queria só fazer um complemento à fala do colega e do promotor de justiça que falou sobre os crimes cibernéticos com relação a algumas dificuldades que de fato a gente encontra na investigação por ser uma investigação de dados. Muitas vezes a gente esbarra, por exemplo, nessa questão igual o que o Motu falou, de provedores que têm sede nos Estados Unidos. Então a gente já teve caso, por exemplo, de vídeos postados no YouTube em que pedimos ao provedor, que no caso é a Google, que a sede é nos Estados Unidos para poder retirar aquele vídeo do ar, informar quais são os dados cadastrais de quem postou aquele vídeo. A gente teve uma manifestação favorável do Ministério Público, teve uma decisão judicial no sentido favorável também e o provedor simplesmente se recusou dizendo que o jurídico da Google entendeu que era manifestação de liberdade de quem postou aquele vídeo e não crime contra a honra. Então nós enfrentamos também bastante dificuldade nesse sentido por causa da legislação, pelo fato de ser um tema relativamente novo também, como o Motu falou, a questão do marco civil da internet, se a gente for olhar em termos de legislação, a nossa legislação era bem recente com relação a essa questão de regulamentar as questões envolvendo os crimes cibernéticos. E daí a importância da população ter em mente de preservar os dados que eles têm. Então se eu recebi um e-mail, eu não posso apagar esse e-mail, eu tenho que guardar esse e-mail, eu tenho que imprimir o e-mail, levar na delegacia. A questão também que o promotor falou com relação às alegações da defesa, realmente, porque o print que a gente tira para poder levar na delegacia, o print ele vira uma foto e a foto com qualquer aplicativo de um Photoshop de fato ela pode ser modificada. Então a defesa pode alegar isso. Como que a vítima pode se precaver? Ela pode procurar um cartório para poder autenticar as mensagens que ela recebeu, ela pode deixar salvo nos seus dispositivos essas mensagens, esses vídeos, enfim, de modo que a polícia civil quando procurada ela consiga e ela tem ferramentas, a autoridade policial ela tem ferramentas para poder pedir a apresentação dos dados, do perfil nas redes sociais. Então essa vítima ela tem que procurar a polícia para que ela possa ser bem orientada do que fazer. Então era isso que eu queria deixar aqui claro e mais uma vez colocar a polícia civil à disposição dessa casa legislativa, da sociedade e de todos. Muito obrigada. Obrigada, delegada Paloma. Foi muito importante a senhora trazer essa orientação do mau atendimento ou do atendimento insuficiente de como as pessoas procederem. Isso ajuda também, inclusive a sociedade civil é que faz o controle social e o controle da política pública. Então se há de fato falha no atendimento que bom o caminho é isso procurar a corrigedoria informar isso para que não aconteça novamente. Nós vamos concluir quero nós formulamos alguns requerimentos não tem coro para não encerrar a reunião vamos se estender para tentar compor o coro e votar os requerimentos que temos que votar. Ah, entendi, mas aí eu posso despedir dos convidados. Sim. Ah, entendi. Nós vamos seguir com a comissão porque nós queremos aprovar, garantir o coro aqui para aprovar os requerimentos que a gente também construiu e deu-se audiência, mas tem requerimentos também aqui represados na comissão que a gente vai compor o coro. Mas eu quero agradecer os convidados. Eu, de fato, fiquei instigada a entender melhor o papel da promotoria, da coordenadoria estadual de combate a crimes cibernéticos. Acho que tem muita informação que por ser um ano eleitoral ainda também é muito importante para todos nós aqui saber como vamos enfrentar fake news, que é algo que é crescente. Falar que vai acabar, que não vai. Nós vamos enfrentar isso, esse linchamento das redes sociais, que também é um debate que talvez a gente tenha que aprofundar mais, porque trazer casos, o xingamento, qual que é o xingamento que esbarra entre liberdade, expressão e o que a gente está chamando justamente de ameaça, crime de injúria, crime de racismo. Qual é o comentário tolerável pela lei? A gente precisa debruçar, mas já agradeço muito, agradeço as vereadoras que aqui passaram, Karina, Carine, Karen, de Porto Alegre, a Karine, que está aí no Cerro, aqui em Minas Gerais. Agradecer muito a doutora, a delegada Paloma, que também esclareceu e traz um pouco mais de segurança, porque a gente precisa mesmo dessa integração nos órgãos, agradecer a deputada Talíria, a deputada federal, do PSOL, agradecer a Marcineia, servidora pública, que também está aí, espero te ver, vereadora, porque é um direito seu participar da política, esse cerceamento, inadmissível no Estado Democrático de Direito, a participação, ela precisa ser garantida, agradecer também a presença dos promotores, doutora Alenda, doutor Mauro, e dizer que nós identificamos aqui que é importante também essa relação interinstitucional para debater violência política. Não é só a delegacia, não é só o Ministério Público atuar e levar adiante, também tem legislações que precisam ser aprimoradas, precisam trazer mais nitidez e também garantir que a responsabilização, quer dizer, a pena para quem pratica, seja uma pena de fato, que iniba, que impeça de novas pessoas praticarem, então, elas precisam perceber isso, que é crime, que ela vai ser responsabilizada para que mais vai gerando uma consciência coletiva, uma consciência de massa do tamanho do inimigo que nós temos. Todo mundo, boa parte de nós, acessamos redes sociais, inclusive, em relação a familiares, então, ter os nossos dados vazados, ter imagens vazadas, mau uso disso, precisa de contenção. Então, agradeço a todos, os requerimentos nós vamos ler daqui a pouco, agradeço os convidados, Karine está aqui, as pessoas que nos acompanharam, espero que nós tenhamos contribuído para um debate que é importante, eu suspendo essa comissão para nós seguirmos com os outros trabalhos, mas já agradeço, então, os convidados, sinta a vontade, porque nós seguimos agora só com o trabalho burocrático mesmo da comissão. Obrigada. Suspendo os trabalhos por alguns minutos. Mais. Boa tarde, deputada Leninha, deputada Marquinhos. Os requerimentos serão numerados a posteriori. Requerimento excelentíssimo, senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, os deputados, o deputado subscreve, requer, nos termos nos termos regimentais, especificado no artigo 100 do inciso 9, combinado com os artigos 233, inciso 12, seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedir de informação sobre a atuação da mesa estadual de diálogo, negociação permanente, com as ocupações urbanas e rurais, doravante mesa e dados correlatos com os substanciados em quantidade de servidores atualmente designado, recurso orçamentário destinado, lista de reuniões realizadas, número de casos discutidos pela mesa, número de casos resolvidos pela mesa, número de regularizações fundiários realizadas no Estado, desde a instituição da mesa em 2015, levantamento dos atuais conflitos socioambientais fundiários do Estado, discriminado por ano, do início do município, região, número de pessoas envolvidas, tipo de propriedade, se é público ou privado, se é rural ou se é urbano, relação de terras devolutas do Estado, discriminada por extensão, localização, município e região, recurso orçamentário destinado à regularização fundiária no Estado, previstos e executados de 2015 até o presente data. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão da temática atuação da mesa estadual de diálogo, negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais em fase em regularização fundiária em ênfase em regularização fundiária no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição de 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada no dia 16 de março de 2022. Requerimento de autoria Elita Arquino, Marquinhos Lemos, deputado Lenin e André de Jesus. que seja realizada audiência de debates, audiência de convidados para debater a busca de soluções pacíficas para conflitos socioambientais e fundiários no Estado, com intermediação da mesa estadual de diálogo, negociação permanente, rural, das ocupações urbanas e rurais, atuação de órgãos que compõem. essa iniciativa integra o monitoramento intensivo do Fiscaliza Mais. Deputada Lenin, André de Jesus, Marquinhos Lemos e Elita Arquino. Está bem? Seja realizada audiência pública de convidados para debater a atuação na mesa de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas, rurais, desde a sua instituição em 2015 até o presente. Essa iniciativa é também parte da atuação da mesa, atuação intensiva da comissão, a comissão da temática de atuação da mesa estadual de diálogo, negociação permanente, com ênfase em regularização fundiária no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022. Em votação aos requerimentos, os deputados que discordarem e manifestem-se, aprovados os requerimentos, cumprida a finalidade, eu indago a deputada Leninha, será que vai fazer uso da palavra? Não. Então, cumprida a finalidade dessa reunião da Comissão de Direitos Humanos, conclua a atividade? É, a presidência agradece a presença da deputada Leninha, deputado Marquinhos Lembros, deputado Dr. Jean, convidados e convidadas, e convoco os membros para a próxima reunião e determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada, Jean. Obrigada. 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 Obrigado.